É a hora de matéria pura aqui no programa, que preza tanto pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar e a gente começa o programa assim ó, com sorriso de orelha a orelha, porque hoje é um dia muito feliz, pra mim e pra Karen, né Karen? Pra mim também, a gente nem precisa dizer porquê, mas é um dia super feliz e a Karen hoje vai falar sobre olheiras. Exatamente Karen, sobre essa região dos olhos. A gente tem que sempre tratar ela também, é o nosso carro-chefe, é onde normalmente o pessoal olha pra gente, sempre quando a gente conversa com alguém, o olho no olho, é melhor que qualquer outra coisa, né? Então, é uma área que a gente tem que cuidar. E o que eu trouxe hoje por aqui? Primeiro, eu vou começar pra vocês com uma coisa muito legal, a gente trouxe um fluido. Posso abrir aqui? Posso abrir? Ele parece um delineador, né? Exatamente, ele é um ativador, tá? Pra aumento de cílios e sobrancelhos. Ah, que legal! Como é que se passa? Nos cílios, como se fosse um rímel. Bem rentezinho. Bem rente, de 4 a 8 semanas, tu já nota o crescimento e o volume dos cílios. Tá, ele aumenta o que já tem e vem mais. E vem mais, e ele vem mais grosso. Tá. Ah, e da sobrancelha? Sabe aquelas pessoas que tem a sobrancelha falhada? A gente até teve uma cliente que teve um probleminha, ela tinha um piercing, o piercing pulsou e ela ficou com aquele risco do piercing. Sim. Funciona super bem. Ele tem que ser aplicado exatamente onde quer que cresça, porque aonde aplicar, vai crescer. Um depoimento de pelo, tu trouxesse aqui o monoxidil, é isso? Monoxidil pro cabelo, né? E eu quero até dar um depoimento, que não é meu, mas é de um cliente nosso que estava aqui nos bastidores, quando a gente estava gravando, e ele pediu o produto pra Karen pra passar na barba. E ele me disse que foi maravilhoso, em uma semana ele já notou diferença, tu acredita, Karen? Acredito. Então eu acho que é bom a gente dar esse parecer, esse feedback, porque com certeza deve ter muita gente aí atrás que sofre com problemas de calvície, ou um pouco de barba, quer deixar aquela barba bonita, bem cortada, e ela é muito falhada. Então é importante dizer, né? E esse aqui é outro case de sucesso, exatamente por isso. Pra cílios e sobrancelha. Onde quer que cresça a sobrancelha, tem que aplicar, lógico, todos os dias, né, Karen? Sim. É um tratamento, não é uma mágica. Mas aplicado certinho, aonde quiser, vai nascer aquele espelhinho. É, mas quando é tratamento, a gente sabe que dá certo. Dá certo. Quando é mágica, a gente tem que abrir o olho, porque alguma coisa não tá certa, né, Karen? Então, daí, tratamos os cílios e as sobrancelhas. Eu trouxe o Fresh Roller pra olheiros, Karen. Que é a hora de tratar as olheiras. Exatamente. Eu, gente, também tô tratando as minhas, tá? Saí agora da rádio, estavam mais escuros, comecei a tratar também, agora que posso. Ele tem essa bolinha aqui, que é uma bolinha, e é pra passar, ela faz a massagem. Ela ajuda a diminuir a bolsa das olheiras, a tirar toda essa coloração mais escura, né? E então, ele deve ser aplicado bem certinho, do nariz, até o final do olho. E aplica uma vez ou duas vezes ao dia? Duas vezes ao dia. Tá. Eu sempre digo, acordou de manhã, lavou o rosto, aplica, vai dormir, aplica. Perfeito. E tem o pessoal que diz... Depois o corretivo faz o resto. O corretivo faz o resto. Não, mas ele trata a ponto, depois de não precisar de tanto corretivo, né? Que maravilha, hein, Karen? Uhum. E pra quem quiser, ah, não, mas eu não tenho olheira, eu tô super bem, mas eu tenho os pés de galinha, as famosas. Sim, aqui nas laterais, né? A gente tem, na mesma embalagem, que tá no rolãozinho, né, Carmen? Vai aplicado aí só na região das olheiras. E preencha essa região, provavelmente teste de aurônica. Ele tem, lembram do nosso creme Trap, que eu trouxe aquele? Sim, maravilhoso. Esse aqui é o Triapiais, que a gente chama. Só pra região dos olhos. Eles são os ativos bem específicos pra região dos olhos. E preenche pequenas linhas, não é? É bom a gente deixar bem... E com o tempo vai amenizando as maiores, né, Carmen? Perfeito. Mas as pequenas, a gente consegue um preenchimento muito legal. A gente não sei, a matéria pura não é o máximo. São tudo tratamentos, eu sempre gosto de deixar claro pro público. Tá, mas pra você que não sabe, a matéria pura também tem aquele Botox em creme. Eu inserro. Exatamente. Vamos falar, inserro, não é, Caio? Isso, Botox sem agulha. Que a pessoa vai passando e... E vai passando. E tu vai dando o efeito de Botox, sem precisar tomar injeção. Sem precisar tomar injeção. A gente brinca que são quatro gotinhas mágicas, que a gente aplica no rosto, então aplica na testa e do lado dos olhos e faz o movimento de massagem. Perfeito. Se chama Botox Drops. Também é maravilhoso, não precisa da agulha do Botox. E faz o tratamento também com triapiais. Duas matérias puras pra você. Uma em Carlos Barbosa e outra aqui na Cristóvão Colombo, em Porto Alegre, quase esquina, com a doutora Timóteo. Mas a matéria pura manda pra todo o Brasil, né? Exatamente. Pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo Instagram. Mais de 30 anos, né? Há mais de 30 anos no mercado. E é por isso que a gente só escolhe matéria pura, pela seriedade, competência e profissionalismo da equipe da matéria pura. Karine, obrigada por hoje. Obrigada. Quero te dizer assim que hoje eu vou dormir feliz. Eu também, Karine. Eu te sinto recebido e tu sabe que a gente estava torcendo muito. Que bom. Semana que vem mais matéria pura pra vocês.